Legal, agora chegou a hora de virarmos a página e falarmos sobre quando utilizar e quando não utilizar uma solução como esta aqui, tá? Começando por quando utilizar. Esse tipo de solução, como nós já falamos ali nos prós e nos contras, ela é muito recomendada quando você tem grandes desafios relacionados à disponibilidade. Se a sua solução precisa estar de pé o tempo todo ali, não ter ali momentos de sossego, de trégua para o sistema, sempre estar de pé ali atendendo o usuário é uma solução que vai valer bastante a pena, tá? Considerar serverless vai ser um grande diferencial, bacana? Um outro ponto muito importante a ser considerado é quando você tiver aqui um volume muito grande de requisições, muito grande, tá? Centenas, milhares de pessoas simultaneamente utilizando a sua aplicação. Também é o melhor modelo, quando você tem um range menor de usuários utilizando a aplicação, poucos usuários, né? Na aplicação ali simultaneamente, esse modelo não vai trazer grandes vantagens, tá? Ele vai ser até mais lento do que uma aplicação mais simples, com uma arquitetura mais simples. Mas quando você tem um volume muito grande, né? Muitos, muitos, muitos usuários aqui conectados, né? Você vai ter essa dor aqui certamente resolvida. Um suporte muito maior, né? A uma volumetria elevada de usuários simultâneos no seu sistema. Um outro ponto bem importante, tá? É que você tenha ali um time fixo, uma equipe mesmo que compre ali a ideia da sua empresa com um produto, né? De repente, ou produtos que a sua empresa venha a ter, né? E que sejam ali heavy users daquelas aplicações, participem ativamente, né? Do dia a dia, do monitoramento, das reclamações do usuário, né? De trazer ali novidades pra dentro do sistema. Porque, assim, literalmente precisa muito do conceito DevOps aqui, né? A gente precisa de mais de um pensamento, de um mindset DevOps, né? E a gente tá falando DevOps não simplesmente se há esse dia. A gente tá falando DevOps como um todo. Cultura, pessoas, né? Processos e tecnologia, né? A parte tecnológica também. Então, quando a gente tem todo esse mindset de automação, de reuso, né? De pensar no produto, never done, de continuous monitoring, né? Não só continuous delivery ali, o monitoring também. Quando a gente tem todas essas preocupações, vai valer bastante a pena também. Quando eu tenho uma equipe fixa pra ter todo esse carinho com o nosso produto como um todo. Porque, assim, neste caso, né? O produto não é só o software desenvolvido. É a infraestrutura também. É a forma como ele está segmentado também. São os dados também. E tudo mais. Todo o processo, né? Faz parte do produto. Então, esse mindset DevOps, né? Pra um time fixo ali, vai ser fundamental. Então, é muito legal que você tenha ali, literalmente, o time que vai construir a aplicação, também seja o time que vai manter, implementar as melhorias, né? Você tem ali o pensamento de manter pelo menos uns 50, 60% dessa equipe durante toda a vida do produto, né? Lógico que vai renovando, vai mudando. Mas que não seja uma coisa muito volátil, né? Se as pessoas saem muito rapidamente, né? Entram e saem. Ou se tem um tiro curto ali no MVP. Tipicamente, você coloca mais pessoas, né? Pra entregar o MVP logo. Depois, né? Cai a quantidade de pessoas. Já vai embora também boa parte do conhecimento, né? Original ali de concepção do produto. Tudo bem? E um outro ponto, não menos importante, é quando você não tem grandes limitações financeiras que, como eu falei, né? Acaba custando bem mais caro. Principalmente no comecinho. Quando você sobe o produto ali, você começa a ter as primeiras surpresas, né? Em relação a custo daquela infraestrutura que se vendeu ali. Não, é muito mais barato, serverless e tudo mais. Agora que você coloca pra rodar, você descobre, né? Que não se tem exatamente um controle, uma previsibilidade exata de quanto vai custar ali a fatura no final do mês, né? E aí, nesse contexto, o que acaba acontecendo é que muita gente coça a cabeça ali, desiste às vezes, né? Até volta pra prancheta. Então, enfim, é uma variável importante que se tem a ciência logo de cara, logo de partida, de que é sim mais caro, né? E não pode-se ter ali grandes limitações financeiras de partida, tá? Senão, não vai valer a pena. É um modelo que vale a pena pra, principalmente, né? Quando você tá pensando em escala, tá? Em grande volume ali de usuários, de alta disponibilidade. E essas coisas custam caro, tudo bem? Bom, agora bora falar sobre quando não utilizar um desenho como esse aqui, tá? Em geral, serverless em geral, tá? Para MVPs, por exemplo, eu não recomendo esse tipo de modelo. A não ser que você tenha ali um MVP, né? Que logo de cara, você já precisa testar, né? Alta disponibilidade, alta escalabilidade. Porque MVPs, né? Tipicamente, são ali tiros curtos, né? E você quer simplesmente determinar se o negócio é válido ou não. Tudo bem que, de repente, você pode já ter alguns fundamentos, alguns alicerces ali já pré-definidos, né? E depois você vai aprendendo com a evolução do produto. Aí, nesse caso, vale a pena. Mas, tipicamente, quando você tem muita pressão de prazo, precisa colocar muito rápido em produção, eu não recomendo esse modelo. Por quê? Ele vai custar mais caro em relação a tempo também. Vai se levar, sim, um tempo maior para configurar todos esses componentes, fazer todos eles se falarem, né? E também para o próprio desenvolvedor ali, criar ali o processo dele de publicação, para as pessoas testarem, né? E depois de publicação em produção. Então, tudo isso vai ter algumas dores, alguns desafios, tá? Quando a gente fala de microcomponentização, que precisam, sim, ser considerados. Então, MVPs, tipicamente, não são bons exemplos, bons candidatos para uma arquitetura como esta. Um outro ponto, obviamente, né? Como a gente já falou nos pontos positivos, é quando não tiver uma necessidade de alta escalabilidade, barra disponibilidade. Você não precisar ficar aumentando muito a minha infraestrutura, né? De forma automática ali, à medida que eu tenho mais usuários dentro da minha aplicação. E também, né? Elasticidade de diminuir a minha infraestrutura, à medida que eu tenho menos usuários. Então, também não vai fazer muito sentido um desenho como esse aqui, tá? Se eu tenho uma quantidade controlada ali, de usuários menor ali, 50, 100, ou que seja até mais, tá? Mas se é muito controlado, eu não tenho essas necessidades de escala, né? E também não tenho necessidades de disponibilidade, de estar sempre no ar, né? Eu posso ter janelas ali com tranquilidade de atualizações. Não vai fazer sentido, tá? Porque, como a gente falou, custa muito mais caro, exatamente por todos esses outros benefícios que essa arquitetura traz. Bom, por fim, eu não recomendo um desenho como este para motores em geral, tá? Para engines ali de alta complexidade, principalmente quando se tiver muitas transações, muitas requisições aqui de vários contextos transnacionais se falando, tá? Não recomendo, tudo bem? Por quê? Para uma aplicação de maior complexidade, tipo um motor de seguro, né? De cálculo ali, de perfil de seguro, né? Motor de riscos, um motor ali de antifraude, tá? Ou um motor de regra de negócio em geral ali, que precisa processar aquilo muito rápido e dar uma resposta unitária, um modelo como esse aqui vai ser, assim, muito mais complexo. Por quê? Quando eu tenho uma engine de altíssima complexidade, né? Eu consigo aplicar padrões de projetos para melhorar a manutenabilidade do meu código, tá? Para melhorar os fluxos de ida e volta, para melhorar o desempenho, né? Então, todo o meu processo de troubleshooting, de teste mesmo da funcional da aplicação, né? Acaba sendo mais simples, no modelo mais monolítico, tudo bem? Então, para uma engine de maior complexidade, assim, eu recomendo fortemente que se adote uma outra arquitetura que não esta aqui, tá? Eu já vi arquiteturas como esta aqui sendo utilizadas para este fim de motores, né? De alta complexidade, darem uma dor de cabeça gigante ao ponto de cancelarem o projeto, tudo bem? Então, de verdade, considere, considere muito quando você tiver um motor, né? Principalmente a palavrinha engine ali, motor, né? De risco, de integração e etc. E qualquer tipo de engine tipicamente tem uma complexidade muito maior. Então, não considere, né? Este desenho, considere um outro modelo arquitetural. Beleza? Então, Arki, hoje nós demonstramos aqui na Lousa uma solução arquitetural simples, né? Utilizando os principais componentes serverless. Se você curtiu este tipo de conteúdo, dá um like para a gente, porque isso ajuda demais, tanto na propagação do conteúdo, como para a gente entender que este tipo de conteúdo faz sentido para você. Beleza? Então, a gente fica por aqui, Arki. Super abraço, até a próxima. E aí E aí